Na próxima segunda-feira, começa o feirão de empregos na Praça Cívica e o governo de Goiás vai entregar mais de 10 mil cartões do programa Mães de Goiás e Dignidade. A Larissa Dourado tem todos os detalhes pra gente agora ao vivo. Bom dia, Lari. Bom dia pra você, Nayara. Bom dia a todos que estão acompanhando o Goiás no ar. Cara, é isso mesmo. Uma ação que começa na segunda e vai até sexta-feira, né? E durante essa ação vai ter assim a distribuição dos cartões, que são mais de 10 mil aí do programa Mães de Goiás. Também Dignidade. Estava conversando já aqui com o Elton Matos, que é o secretário estadual de Desenvolvimento Social aqui do Estado, trazendo esses detalhes, né? Bom dia pro senhor, secretário. Gostaria de saber do senhor como é que vai funcionar essa distribuição? Quem são essas pessoas que podem receber esse benefício? Tanto do Mães de Goiás, quanto também do Cartão Dignidade. Bom, bom dia a todos. O Mães de Goiás é um programa que foi idealizado pra mães com filhos de 0 a 6 anos que estão na extrema pobreza. Mães que estão cadastradas no Cade Único. Então, não existe inscrição, né? Ou pedidos para o teu benefício. Essa lista é retirada do Cade Único e essas mães são comunicadas pela secretaria através de mensagens no celular. Também podem conferir a lista de beneficiárias no site da secretaria, que é o social.go.gov.br. E nós parcelamos essa entrega em cinco dias. Duas mil pessoas por dia, até pra que elas possam ter um atendimento sem nenhum problema, sem congestionar as nossas entregas. O Dignidade é um programa para pessoas entre 60 e 64 anos, também inscritas no Cade Único. Pessoas que, nesse momento, por algum motivo, não têm uma aposentadoria, não têm uma Bolsa Família, não têm nenhum benefício social. Essas pessoas estão num vácuo social. Então, elas passam a receber também o valor de 300 reais, até que elas completem 65 anos e possam ser contempladas com o BPC. Ou que elas tenham a sua aposentadoria ou Bolsa Família nesse período. Até lá, o governo de Goiás, ele entende que essas pessoas precisam de um apoio financeiro. E além da entrega desses cartões que começam na segunda-feira, o feirão também vai trazer outras oportunidades, serviços, empregos e até mesmo emissão, né? A respeito de certidão de nascimento, segunda via, como é que vai funcionar todos esses benefícios e serviços para a população? Exatamente. O governo de Goiás conseguiu somar com uma série de secretarias e pastas e a iniciativa privada. E no feirão serão oferecidas 10 mil vagas de emprego. Já são 70 empresas selecionadas que estão aptas a oferecer essas vagas. Serão mais de 30 mil cursos também oferecidos à população. Muitas dessas mães, dessas pessoas que recebem benefícios, são direcionadas para que possam também fazer cursos de capacitação ou encaminhamento a vagas de emprego. A Secretaria de Desenvolvimento Social também terá uma série de serviços, como a emissão do passaporte do idoso, da carteira do deficiente e do autista, onde essas pessoas também poderão utilizar o transporte público de forma gratuita. Tá certo. Então, para quem quiser participar, a partir de que horas e em qual local que pode procurar esses serviços todos na segunda-feira? Foi montada uma grande tenda na Praça Cívica, né? Segunda-feira, a partir de 9 horas, com a presença do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Graciã Caiado, o evento começa às 9 e vai até 17 horas, de segunda a sexta. E em relação aos benefícios sociais, a mãe que não conseguir, naquele momento, buscar o cartão, a Secretaria também fica na Praça Cívica, ela poderá nos procurar em outros dias, que não seja essa semana. Tá ótimo. Então, muito obrigada, viu, secretário? Então, o serviço, viu, Nayara, avisando para o pessoal aí que está em casa, aproveitando o feriado prolongado, são 246 municípios aqui do estado de Goiás, né? E esse benefício, ele atinge todos esses municípios, porque, como o secretário falou, é feito um levantamento, é feito todo ali, puxado os dados dessas pessoas, para poder trazer melhoria para essas mães, para as pessoas também em condição, pessoas idosas, né? Então, tudo isso para melhorar a vida dessas pessoas que, às vezes, não tiveram oportunidade de conseguir aí um valor, um emprego, né? E tudo isso vai ajudar no sustento das suas famílias. Então, a gente retorna com você, Nayara, trazendo essa ótima notícia, a partir, então, de segunda-feira na Praça Cívica, tá?